Chil Chil Factor Chegou o novo copo de granizados! O sabor de verão, da tua mão Coloca o copo no congelador, escolha a tua bebida favorita e aperta! Em menos de um minuto o teu granizado estará pronto! É fácil, rápido e super saboroso! Congela, aperta e desfruta Chil Factor Copo de Granizados da Concentra